E aí, tudo bem? Aqui o professor Zé Arnaldo do seu canal. Tire suas dúvidas de letra. Neste vídeo eu continuo falando sobre coesão textual. Retorno a um assunto sobre o qual eu já falei num vídeo imediatamente anterior a este. Só que agora eu vou me ater aos mecanismos me-ca-nismos lexicais de coesão. Então, os mecanismos lexicais de coesão são os instrumentos que a língua nos oferece para substituir termos ou expressões já apresentados em nosso texto, para que ele não se torne enfadonho. Nós fazemos essas substituições de termos já apresentados no texto por, por exemplo, sinônimos. Eu posso dizer algo como A menina perguntou ao professor e o mestre respondeu a ela prontamente. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho A menina perguntou ao professor professor e o mestre respondeu a ela prontamente. Eu me servi do sinônimo mestre para me referir a professor termo que eu já tinha usado na oração anterior. Percebeu? Aqui eu tenho um mecanismo lexical de coesão por substituição substituição de um termo por um outro de sentido equivalente. Percebeu? Esse é um mecanismo que a língua me oferece para construir textos coesos sem repetir conceitos, ideias, expressões já apresentados no texto. Está certo? Uma outra maneira de construir textos coesos usando os mecanismos lexicais de coesão é pela utilização de um antônimo. Se eu escrevo assim ela zombava da covardia dele. A falta de coragem do amigo a divertia. Então nós temos aqui nesta construção covardia na primeira frase que foi substituída por falta de coragem. Então eu fiz a substituição deste termo covardia por este falta de coragem. Então eu fiz uma construção coesa utilizando a substituição por um termo de sentido contrário. Este é também um mecanismo lexical de coesão quando eu substituo um termo por um outro de sentido contrário mantendo o sentido original o significado pretendido na minha comunicação. Está claro? Uma outra maneira de construir textos coesos usando os mecanismos lexicais de coesão é utilizar um hipônimo. por exemplo o tráfego de veículos será interrompido a meia noite. Os carros só voltarão a circular às seis da manhã. o que que eu tenho aqui? Eu tenho um pequeno texto em que eu utilizei na primeira frase a palavra veículo e na segunda frase eu fiz referência a esta ideia a este conceito utilizando uma palavra de sentido mais específico carros veículos é uma palavra de sentido mais abrangente mais geral do que carros que tem um sentido mais específico quando eu substituo um termo de sentido mais geral por um outro de sentido mais específico eu faço a coesão lexical pela substituição por hipônimo carro é um hipônimo para veículos porque a palavra veículos engloba os carros e também as motos os caminhões as vans as motocicletas os triciclos carros é uma palavra de significação mais específica do que veículos quando há essa relação diz-se que há uma substituição por hipônimo percebeu? mas eu posso também fazer o contrário disso eu posso partir de uma palavra de significação mais específica e na frase ou oração seguinte usar um termo de significação mais abrangente eu posso dizer que por exemplo encontrei um cachorro perdido o animal o animal estava faminto e sedento aqui eu usei na primeira frase cachorro que é um termo de significação mais abrangente perdão mais específica do que o termo pelo qual eu substituí na frase seguinte animal que é um termo de significação aí sim mais abrangente então quando eu parto de um termo de significação mais específica para um de significação mais abrangente eu faço uma substituição por hiperônimo eu substituo um termo de significação mais específica por um outro de significação mais abrangente e essa substituição chama-se por hiperônimo aí estão alguns mecanismos lexicais de coesão e assim eu encerro esta videoaula sobre coesão textual se você gostou por favor clique no dedinho com o polegar para cima na mãozinha com o polegar para cima dê um like compartilhe avise aos amigos para que mais e mais pessoas possam usufruir das deliciosas aulas de língua portuguesa do canal tire suas dúvidas de letra até a próxima